Construí uma casinha simplesinha, aconchegante, uma gracinha pra eu e ela morar No alicerce eu caprichei no cimento, reforcei pra que o vento não consiga derrubar As paredes eu pintei de amarela, portas, trame, ela e janela foi pintada de marrom No telhado eu coloquei telha de barro, a garagem é só pra um carro, uma lema cabra e um buscão Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até caro na mão Não sou engenheiro, arquiteto, a verdade, mas foi na simplicidade, no marinho da cidade, construí nossa mansão O chão de taco feito de madeira velha, tem um trato, faz ideia, não dá nem pra descrever Vou maçar numa cozinha, apertadinha no quarto, só cabe a cama e o bercinho do bebê No quintal fiz uma horta caprichada, dia e noite é regada pra verdura não escolher Não tem riqueza, mas não falta o pão na mesa, se pra alguém isso é pobreza, você pobre até morrer Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até caro na mão Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade, no marinho da cidade, construí nossa mansão Quem gostou da nossa casa iria fazer barulho? Marcos Fale e Marcelo! Churrasqueira eu não fiz porque já tinha tudo escrito na cabeça, cada coisa em seu lugar Com amor eu fiz um fogãozinho a lenha, caprichei bem no forninho pra um bolinho de fubá Essa é a nossa casa preferida, meu castelo, minha vida, presente do meu senhor E uma obra por Deus muito abençoada, 40 metros de casa, mais quilômetros de amor Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até caro na mão Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade, num bairro da cidade, construí nossa mansão Pra encerrar eu vou falar da alegria que eu senti naquele dia, vendo ela toda formada Lembro de cada tijolo assentado e do suor derramado em cada canto da casa Foram anos de labuta e de luta, economizando tudo, juntei bem de latinha Mas nosso sonho tá mais que realizado, valeu o rio chorado pra ver hoje ela prontinha Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até caro na mão Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade, num bairro da cidade, construí nossa mansão Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até caro na mão Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade, num bairro da cidade, construí nossa mansão Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade, num bairro da cidade, trabalhei de sol a sol, deu até caro na mão